Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A agência de classificação de risco, MUDS, aumentou a nota da Petrobras de B2 para B1. Nós vamos saber o que isso significa com a repórter Luana Karen, que tem as informações para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Pois é, isso significa que a empresa passou a ser vista com mais confiança pelos investidores estrangeiros. A agência MUDS explicou que mudou a nota por acreditar em uma melhora contínua nas condições financeiras da Petrobras nos próximos 12 meses. Essa nota é uma espécie de selo que classifica países e empresas como mais ou menos confiáveis para investidores estrangeiros. A MUDS afirmou ainda que a liquidez da Petrobras, isso é, o dinheiro que a empresa tem em caixa e outros indicadores financeiros, melhoraram nos últimos meses. A agência também relatou ganhos com uma gestão operacional mais disciplinada. A nova política de preços de combustíveis da Petrobras, que agora segue as oscilações de mercado, também foi elogiada. Por uma rede social, o presidente Michel Temer comentou a alteração na nota de crédito da Petrobras. Segundo o presidente, começamos a acolher o resultado de trabalho feito com responsabilidade. Temer diz que o elogio da agência nova gestão da Petrobras e a nova política de preços da empresa mostra que o Brasil está no rumo certo. Além da mudança na nota da empresa, a perspectiva dessa classificação mudou para positivo. O que significa, Roberto, que essa nota pode melhorar ainda mais nas próximas avaliações. Voltamos ao estúdio. Muito bom. Obrigado, Luana, pelas informações. E o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2018 foi apresentado. A LDO estabelece as metas e prioridades do governo federal e é usada para orientar a elaboração do orçamento anual. A equipe econômica apresentou os principais dados para a economia no ano que vem. Salário mínimo de R$ 979, crescimento de 2,5% para a economia e inflação de 4,5%. A lei de diretrizes orçamentárias também prevê um déficit de R$ 129 bilhões para o ano que vem, o que significa que as despesas vão superar as receitas. Segundo o governo, isso ocorre ainda como um reflexo da crise econômica dos últimos dois anos, que reflete na arrecadação. Nós temos buscado ser muito transparentes a respeito da política fiscal e dos números que são apresentados. Nós, em 2018, ainda sofreremos um processo de atraso da resposta na receita. O processo de ajustamento da política fiscal se dará principalmente através da contenção das despesas e menos pelos aumentos de receitas. Mas o cenário tende a melhorar. O ministro da Fazenda apresentou estatísticas que demonstram que as despesas estão caindo e as receitas devem aumentar com a recuperação da economia projetada para este ano. Este cenário, segundo Meirelles, vai estar totalmente consolidado em 2020, quando o governo vai registrar um saldo positivo de R$ 10 bilhões nas contas públicas. Meirelles também defendeu que não vai ter aumento de impostos no ano que vem. Não incorporamos aqui nenhuma estimativa de aumento de impostos em 2018. Nós estamos fazendo uma projeção transparente, realista e que mostra uma melhora substancial em relação aos últimos anos. Lembrando que do ano 2016 foi um déficit de R$ 154 bilhões. E hoje foi dia de mais um debate sobre a reforma da Previdência, desta vez no Rio de Janeiro. A iniciativa foi do jornal O Globo e tratou da urgência da reforma e do impacto do modelo atual para gerações futuras. No debate, governo e especialistas alertaram para a urgência de uma reforma na Previdência. Durante a sua fala, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma é importante para a recuperação da economia do país, que sem ela ficará insustentável. Não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Ela, se não for feita, será insustentável. Portanto, nós temos que fazer esta reforma agora, quando temos tempo para fazer essa reforma, está certo? Sem ter problemas graves a curto prazo no orçamento da União. Em 2016, a Seguridade Social teve resultado negativo de R$ 258 bilhões. Isso significa que as contas não fecharam e o governo precisou remanejar recursos para garantir o pagamento dos benefícios. Durante a palestra, o ministro Diogo Oliveira afirmou que sem a reforma da Previdência, não há garantia de direitos. Nós temos a oportunidade de fazer uma reforma sem cortar direitos, sem cortar benefícios, sem aumentar a carga tributária. Se nós postergarmos a reforma mais três anos, mais dois anos, essa janela se fecha. E aí nós teremos que fazer uma reforma de outra natureza. Já o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, defendeu que os estados precisam fazer a sua parte para garantir o crescimento econômico do país. Caso contrário, a gente vai deixar um grande problema para os 27 estados, que é fazer 27 reformas da Previdência. E se a gente sabe que a dificuldade para fazer uma é muito grande, que dirá de 27? O secretário de Reforma da Previdência, Marcelo Caetano, alertou que as mudanças propostas pelo governo, que seguem em análise no Congresso Nacional, buscam respeitar o direito adquirido e que observam regras para a transição. Quem não está por receber o benefício, ou aqueles que não completaram as condições de acesso ao benefício, aí ou se aplicam regras de transição, ou seja, ou fica com uma regra que não é nem exatamente a regra atual, nem exatamente a nova regra permanente, ou então esse outro grupo já se aplica direto à nova regra permanente. Mais importante do que discutir se a pessoa vai se aposentar a 59, 58, 65, o que for, é discutir o fato de que é importante para todos terem certeza que vão receber a aposentadoria, e receber nesse valor combinado. Isso aqui é importante, isso aqui é fundamental. A proposta que está sendo feita é uma proposta gradualista, é uma proposta que preserva os direitos, cria uma regra de transição e alcança ao final desse processo uma situação que melhora consideravelmente a situação econômica do país. Nós ficamos por aqui. Voltamos às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Tenha uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto